Olá pessoas, sejam bem-vindas ao QA Ops e primeiramente queria dizer que espero que estejam todas bem diante do que está ocorrendo no mundo e se você não se inscreveu no canal se inscreve para receber novas notificações e no vídeo de hoje vai falar um pouco sobre Git, particularmente na teoria do Git, o que o Git traz para você e como você usar na teoria e em vídeos futuros, ano da semana que vem, eu já vou lançar como você usar o Git, como você configurar o Git e posteriormente como você usar o Git, então vamos falar aqui de como você, o que é o Git então ele foi criado pelo Linus Torvalds, que é o mesmo criador do kernel do Linux ele não mantém mais, mas foi ele o criador, reza a lenda de que ele não achou nada bom o suficiente e ele terminou fazendo dele mas pelo que eu li no Wiki, foi mais questão de que ele usava um, ele já usava um controle de versão mas teve questão de licença, etc, ele terminou fazendo dele o Git, ele tem uma estrutura de árvore, em que você tem o branch principal e você tem, que é uma master branch, que é uma filial ou um galho então, na documentação está chamando de filial, mas eu achei que faz mais sentido o galho porque ele usa a estrutura de árvore, então eu achei que fazia mais sentido branch, pode ser galho, e pode ser filial também e essa master branch é a principal, é a que vai ser, a que vai para a produção você pode levar para a produção qualquer branch, que eu vou falar já já mas a que vai para a produção é a filial, é a master então você tem a branch 1 e você tem 8 branches aqui, 9 com a master mas não é essa a imagem que realmente é um, não é uma árvore dessa forma é uma árvore dessa forma aqui, onde você tem cada bolinha dessa branca é um commit e aí voltando nessa imagem, como eu falei, o master branch é a que vai para a produção então isso é uma convenção, o nome master já é uma convenção e a convenção de que a master é que vai para a produção então você tem sua integração contínua que ela pode rodar, fazer a integração, rodar os testes automáticos em qualquer branch mas a master branch é a branch que vai ser uma release candidate uma candidata à produção e eventualmente ir à produção aqui eu tenho os commits e aí aqui é mais um desenho que você vai encontrar mais tanto na documentação, quanto na linha de comando quanto em ferramentas que lhe ajudam a usar o git então você tem um commit A na branch principal, na master branch depois você faz um segundo commit e um commit na verdade é, ele tem um hash que é esse numerozinho aí que eu coloquei, mas ele é um pouco maior tem o responsável por aquele commit tem a data e hora, que é o timestamp quando aquele commit foi feito você tem uma descrição e aí essa descrição é a pessoa responsável que coloca algo significativo e você tem os arquivos alterados, todos os arquivos foram alterados e todas as alterações mas voltando aqui no meu desenho, aí eu tenho um terceiro commit e o último commit, o topo da minha árvore, sempre vai ser o head então eu tenho como me referenciar ao head da master branch então é um, digamos, é uma tag, um label é uma etiqueta em que a head vai ser sempre o último commit então eu posso criar outras branches a partir da master então eu criei aqui uma branch vermelho e eu noto que quando eu crio essa branch vermelho a partir da head o conteúdo que vai estar nessa branch vermelho é exatamente o mesmo conteúdo que estava aqui e aí eu fiz outros commits e a minha branch vermelha também vai ter um head mas a master continua evoluindo independente então elas duas agora estão em momentos totalmente separados e eu posso também criar uma outra branch a partir de qualquer momento da minha master branch então agora eu tenho três branches eu tenho a azul, a vermelha e a master e todas elas com heads eu também posso criar uma branch a partir de uma outra branch mas aí nota que eu não criei a branch a partir da head a branch roxo a partir da head do vermelho eu criei a partir de um outro commit então eu posso selecionar um commit específico e dizer eu quero que uma nova branch seja criada a partir desse commit então desse commit aqui se criou essa branch mas como eu falei, a master continua evoluindo antes que eu esqueça, ela continua evoluindo em paralelo e aí agora eu tenho quatro branches totalmente independentes mas como eu falei, a minha master branch é a que vai para a produção então quando eu fiquei feliz aqui na minha branch azul terminei meu desenvolvimento, terminei o que eu tinha que fazer e aí agora eu quero que o conteúdo da minha branch azul seja possível que ela vá para a produção então eu faço um merge eu junto o conteúdo da branch azul com o conteúdo da master branch obviamente isso pode dar conflito se eu mexer no mesmo arquivo e etc mas aí o git vai lhe ajudar a resolver esses conflitos ele vai dizer, opa, teve um conflito você quer esse ou você quer esse? decida ou você quer misturar e aí você decide o que você quer de cada um dos dois então eu continuo aqui depois que eu fiz o merge, eu continuo e aí eu posso agora querer o conteúdo da branch roxo na master branch também então eu faço um merge da branch roxo e aqui ele passou eu faço um merge da branch roxo para minha master branch e agora eu tenho esse conteúdo das duas na minha master branch a branch vermelha está ali ela vai continuar independente ou vai ser deletada mas a coisa que é importante notar é que não é todo esse conteúdo da branch azul que foi para a master branch é só esse último comete por que eu estou frisando isso? porque quando eu, digamos que eu coloquei A nesse comete eu escrevi um arquivo com a letra A somente a letra A na hora que eu fui para o segundo comete eu deletei a letra A e eu coloquei a letra C e aí na hora que eu fiz o terceiro comete eu deletei a letra C e coloquei a letra D então o conteúdo que vem para cá é D não vai vir A, C e D é o conteúdo que estava nesse último comete obviamente você vai ter acesso a esses outros mas o que vem para cá é o conteúdo desse último comete aqui do estado no tempo e espaço em que você fez aquele comete ótimo então essa é a minha ideia de uma estrutura de branch do Git então você tem uma estrutura de árvore e a gente vai entrar em detalhes mais para frente de como a gente pode construir essa estrutura como é que eu crio branches como é que eu faço merges etc agora eu vou falar um pouco mais de detalhe de como você usa o Git no seu Didier o que é que funciona quando você está editando um arquivo enfim, como é que funciona essa parte então eu tenho aqui um repositório remoto no GitHub ou em qualquer outro repositório que você use e ele está querendo passar aqui mas aí quando eu vou baixar, começar a usar eu faço um Git Pool ou um Git Clone então o Git Pool é se o repositório já está na minha máquina e eu só quero atualizar com o que está lá de atual e o Git Clone é se inicialmente eu quero baixar ele pela primeira vez então eu faço um Git Clone que a gente vai ver mais para frente ele já baixa aquele repositório para mim já cria uma pasta local e já configura ele na minha máquina eu posso fazer um Git Init Git Init que não está aqui mas o Git Clone é o suficiente então agora eu baixei aquele repositório para a minha máquina local então ele está no meu diretório local no meu computador e aí agora eu vou começar a mexer nos arquivos eu vou começar a criar, vou editar vou fazer o que eu quiser fazer e aí assim que eu terminar de fazer o que eu tinha que fazer eu vou dar um Git Add que seja iniciar em um arquivo novo ou simplesmente em alterações então eu posso dizer eu quero dar um Git Add em tudo e aí eu digo Git Add All para tudo e ele vai adicionar tudo eu posso dar um Git Add em um arquivo específico e eu posso dar Git Add em alterações daquele arquivo então se eu tenho um arquivo que tem a letra A, B e C eu posso dizer eu quero adicionar a letra A, quero adicionar a letra C mas eu não quero adicionar a letra B agora então cada alteração que você fez ele mapeia e você tem controle independente sobre elas e aí quando você dá um Git Add ele vai adicionar aquele conteúdo na área de staging que ele chama quando você faz um comando git status que é o que vai listar o seu estado atual local ele vai dizer área de staging que também é chamado de index então agora eu tenho o meu staging com um ou mais arquivos que eu já fiz o Git Add e aí agora eu vou fazer um commit então essa área de staging é para eu fazer um commit e aí eu vou fazer um git commit vou dar uma mensagem e todos aqueles arquivos e alterações que eu usei, que eu fiz que eu coloquei com o git add vai entrar no meu commit o que eu não coloquei no git add não vai entrar nesse commit e aí eu vou dar uma mensagem e por si só o commit já vai o comando já vai armazenar a data e hora já vai armazenar a mensagem que você colocou vai armazenar o seu usuário e vai armazenar todas as alterações e os arquivos que você fez e ele vai fazer isso no repositório local então na hora que você fez o git commit ele já fez o git commit naquela sua árvore local naquele mesmo desenho que eu acabei de mostrar mas aquilo está na sua estrutura local se por acaso o seu computador quebrar você perder os arquivos seu hd corromper o que for você vai perder aquilo então está tudo aquilo ali num repositório local onde você pode navegar entre os commits uma vez que você fez um git commit e o comando foi feito com sucesso ele já está na sua estrutura de árvore local e você pode entrar nesse commit e entrar em outro commit e voltar para ele você pode fazer o que você quiser manipular ela de qualquer forma que você quiser mas lembrando que ela continua só no repositório local e aí como é que eu faço para colocar ela no github justamente no github então no meu exemplo aqui e aí eu faço um git push então na hora que eu faço um git push o github o git vai pegar todo o conteúdo que está naquele repositório local que eu fiz o meu commit pode ser um ou mais commits não importa quantos commits eu fiz naquele meu repositório local e ele vai atualizar todo esse conteúdo num repositório remoto obviamente há algumas complicações que podem ocorrer caso ele identifique que pode haver um conflito ele vai pedir para você resolver enfim existem várias coisas que podem ocorrer mas num caminho feliz seria basicamente isso então você fez o git push a atualização está lá e aí qualquer outra pessoa pode pegar aquelas atualizações tá bom então basicamente um resumão é assim que o git funciona e como você vai trabalhar com ele localmente obviamente isso deu exemplo com o github mas se você estiver em outro repositório como bitbucket ou gitlab ou qualquer outro o comando git é o mesmo não vai mudar nada só vai mudar para onde é que você está mandando então na hora que você dá o git clone você vai ter colocado o caminho de algum dos outros repositórios e automaticamente o git já sabe para onde é que vai aquele conteúdo e de onde ele vai pegar aquele conteúdo aqui eu não estou falando de merge eu não falei nada daquilo eu só falei quando eu fiz uma alteração local como eu faço para adicionar ela no meu repositório local e como eu faço para mandar esse código lembrando que uma vez que eu fiz o commit e ele está no meu repositório local eu posso desfazer esse commit eu posso rejeitar aquele commit e dizer não quero mais aquele eu quero descartar ele uma vez que ele foi para o repositório você ainda pode descartar um commit e colocar um outro código porque na hora que você sube ele para o repositório do github e você resolve tirar aquele commit ele já vai ficar marcado que você fez algo ele já vai ficar dizendo Rafael reverteu aquele commit não quis mais aquele mas enquanto ele está na minha árvore local eu não preciso nem reverter ele eu posso simplesmente sumir com aquele commit deletar ele como ele nunca existiu não vai ter nem registro que aquele commit ocorreu então era isso que eu tinha para mostrar em próximos vídeos eu vou mostrar como você configurar o github ou qualquer outro repositório que funciona da mesma forma que você configurar o github na sua máquina local e em outro vídeo a gente vai mostrar como você usa esses comandos que eu mostrei então muito obrigado por ter assistido o vídeo fiquem seguros nesse momento que a gente está enfrentando de novo se você gostou do vídeo dá um like dá uma força para a gente e se você não se inscreveu se inscreve para poder receber notificações dos próximos vídeos muito obrigado e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti